Essa é a parte 2 do resumo de One Piece, se acabou de chegar aqui, recomendo que veja a primeira parte, o link está aqui na descrição e no card na parte superior da tela. O arco de Orange Town é um dos arcos mais subestimados de todo One Piece e futuramente você percebe o quanto ele é importante para a trama. Só lembrando que após os resumos da história no final desse vídeo, eu coloco os pontos mais importantes deste arco. Caso queira continuar a obra original após esse resumo, esse vídeo resume os capítulos do 8 ao 21 no mangá e os episódios 4 ao 8 do anime. Também chamado de arco de Buggy, o palhaço, esse é o segundo arco da história na saga East Blue. E agora com vocês, a história de Orange Town. Após Luffy conseguir seu primeiro tripulante, Roronoa Zoro, na ilha de Shownstown, os dois partem para o mar. Novas aventuras se abriam nos horizontes para a recém-formada tripulação do pirata do chapéu de palha. Porém, Luffy percebe que teria algumas dificuldades e neste novo arco, começamos com Luffy e Zoro totalmente perdidos. Devido ao fato de que nenhum deles tem qualquer senso de direção. Para completar, eles estão morrendo de fome. Luffy vê um pássaro no ar e usa os seus poderes de borracha para tentar pegá-lo para que eles possam comê-lo. Usando toda a sua elasticidade, ele se projeta no ar, chamando esta técnica de Gomu Gomu no Rocket. Porém, além do senso de direção de Luffy não ser dos melhores, seu senso de distância era equiparável. O pássaro que voava longe parecia muito pequeno, mas ao se lançar para capturar a ave para poder comê-la, o pássaro acabou por ser muito maior do que ele pensava e acaba voando com Luffy preso dentro de sua boca. Zoro que continuou no barco parte então atrás de seu capitão, mas encontra três piratas lutando no oceano. Eles acabam saltando para o barco de Zoro quando ele passa por eles, já que ele não podia parar por não querer perder Luffy de vista. E os homens eram piratas e então tentam roubar o barco em que Zoro estava. Bom, eles apenas tentaram, pois no fim acabaram espancados por Zoro. Os piratas então pedem desculpas por suas ações, reconhecendo Zoro como o famoso caçador de piratas. E explicaram a ele como sua situação surgiu e como eles acabaram no meio do mar brigando entre si. Eles disseram que estavam voltando depois de depilhar um navio com muito sucesso, quando se depararam com um pequeno barco flutuando no oceano e uma passageira a bordo. Ela pediu um pouco de comida e água e ofereceu uma arca do tesouro como pagamento. Os homens, cego pela ganância, pulam no pequeno barco onde se encontrava a garota. Eles decidiram verificar o baú primeiro, apenas para encontrá-lo vazio. E antes que pudessem notar, a garota havia roubado o seu barco e fugido. Um súbito turbilhão apareceu e afundou o pequeno barco junto com os piratas. Enquanto isso, a garota se despedia, levando todas as pilhagens e o barco dos três piratas. De volta ao barco com Zoro, os piratas resmungam sobre se vingar e se preocupam com o que o seu capitão, que se chama Buggy, fará com eles quando eles voltarem de mãos vazias. Enquanto o Zoro se pergunta quem é Buggy, mudamos de cena para uma pequena aldeia chamada Orange Town. Um navio pirata, projetado como um carrossel, está ancorado perto da cidade. Um dos piratas nesse navio acaba avistando Luffy e o pássaro no ar. Ele alerta o seu capitão que ordena a derrubá-los. Na cidade, a mesma garota que roubou os piratas está fugindo de mais três piratas furiosos, que estão gritando para ela devolver o mapa da Grand Line que ela havia roubado. Uma explosão interrompe a perseguição por um momento e algo cai no meio dos quatro. Luffy acaba saindo da fumaça totalmente ileso, afinal ele era de borracha, imaginando quem acabou atirando nele enquanto estava no ar. A garota com uma perspicácia sagaz, de repente, tem uma ideia. E acaba chamando Luffy de patrão, pedindo que ele cuide dos piratas. Como se Luffy fosse quem a contratou para roubar aquele mapa. Os piratas então se aglomeram em torno de Luffy e um deles acerta sua cabeça, derrubando o seu chapéu de palha. Isso acaba por enfurecer Luffy e ele facilmente derrota todos os três. A menina que estava assistindo tudo fica impressionado com as habilidades de Luffy e se apresenta como Nami, a ladra. Sua especialidade, roubar piratas. Nami no início tenta formar uma parceria com Luffy, mas quando ela descobre que ele é um pirata, ela tem outra ideia brilhante. Ela usaria Luffy para chegar ao maior pirata da cidade, o Capitão Buggy. E com isso, se juntaria a sua tripulação. Nami, usando de sua sagacidade, engana Luffy. E o amarra, entregando ele para Buggy, que o prende dentro de uma jaula. Com isso, Nami se junta à tripulação de Buggy. Mas, mais uma vez, tudo era um plano de Nami, a ladra. Ela apenas se juntou à tripulação de Buggy para que ela possa roubar todo o seu tesouro. Isso funciona bem, até que Buggy ordena que ela mate Luffy para provar a sua lealdade. A consciência de Nami revela o melhor dela. Apesar de enganar todos para os seus próprios planos de roubar tesouros, ela não é uma pessoa má. Nami possui uma das histórias mais tocantes de One Piece e seu passado é cheio de dor e tristeza. Mas esse passado fica para o próximo arco. Ali, de frente com a escolha entre matar Luffy e o ajudar, ela decide salvar o Chapéu de Palha. Felizmente, Zoro aparece a tempo de ajudar os dois. Enquanto Nami tenta abrir a jaula de Luffy, Zoro decide lutar contra Buggy. Ele corta Buggy em vários pedaços, maravilhado com a facilidade com que foi derrotado aquele inimigo. No entanto, quando ele se vira para ir embora, ele descobre que a mão de Buggy conseguiu se soltar de alguma forma e flutua em sua direção. Apoiolando Zoro bem em sua barriga. Buggy, em seguida, revela que ele comeu uma Akuma no Mi. Esta fruta se chama Barabara no Mi, que permite que o usuário seja imune a ataques cortantes e é capaz de dividir seu próprio corpo em vários pedaços e controlar a referida peça de forma que quiser, principalmente levita-los para longe do seu corpo. Fazendo com que o usuário desta Akuma no Mi seja considerado o homem picadinho. No entanto, Luffy, Zoro e Nami conseguem escapar e acabam disparando o canhão de Buggy nele e em sua equipe. Escapando para uma parte afastada da cidade, os três se deparam com um cachorro chamado Shou Shou. E o prefeito da cidade de Orangital, chamado Budou. Que explica aí toda a situação do cão que quer guardar o pet shop do seu mestre. Apesar de saber que seu mestre está morto, ele continua lá. Zoro acaba sendo levado para a casa do prefeito para cuidar de suas feridas. E Luffy, que ainda permanecia preso na jaula, escuta a história do prefeito. O nome do dono do cachorro era Hawker, que um dia foi ao médico e confiou sua loja de animais a Shou Shou. Hawker acaba morrendo de uma doença desconhecida e nunca mais voltou. No fundo, Shou Shou sabia que seu mestre havia morrido, mas se recusou a sair da loja, inflexível em protegê-la. A loja tornou-se o maior tesouro do cachorro. Mesmo quando os piratas de Buggy atacaram a cidade e o resto das pessoas fugiu para um refúgio nos arredores, Shou Shou recusou-se a se mover. O prefeito Budou vinha de tempos em tempos para alimentar o pequeno cachorro. Bem como a tentar convencê-lo a ir para o refúgio. E nesse primeiro encontro entre Luffy e o cachorro temos uma cena bem interessante. Shou Shou acaba engolindo a chave da jaula em que Luffy estava preso. Tornando toda a situação deveras engraçada. A conversa acaba sendo interrompida pela chegada do primeiro imediato de Buggy. Moody e seu leão de estimação chamado Rich. Nami e Budou escapam, mas Luffy ainda está preso na jaula e acaba ficando para trás. Rich, o leão, ataca, quebrando a jaula no movimento e arremessando Luffy, que acaba voando por cima de uma casa. Percebendo que era a loja de animais que Shou Shou tanto guardava, Luffy se esquivou de causar danos ao local. Shou Shou acaba encarando Rich, ninguém iria danificar a loja de seu dono. E ele faz o melhor que pode. Mas por mais determinação que Shou Shou tivesse, ele não era páreo para um leão. Quando Luffy volta enfim para a área, ele acaba chocado com o que vê. Ele vê a loja de animais sendo queimada até o chão. E o cachorro de coração partido por ela que encarava as chamas do local. Luffy fica enraivecido, confronta Moody e Rich e derrota ambos facilmente. Ele então pega a última caixa de comida de cachorro deixada na loja e a entrega para Shou Shou. Prefeito Bodo que assistiu tudo, se sentiu inspirado pela coragem de Luffy. E sentindo pela perda do pequeno cão, vai confrontar Bug. Mas quase é sufocado até a morte. Por sorte, Luffy, Zoro e Nami chegam para salvá-lo. Zoro luta contra Kabaji, o segundo companheiro e espadachim da tripulação de Bug. E apesar de suas feridas, Kabaji não era páreo para as habilidades do caçador de recompensas, Roronoa Zoro. Ele acaba derrotado com um golpe limpo da espada. Luffy finalmente encara Bug. E Nami? Bem, Nami foge do local para roubar o tesouro de Bug. Durante a luta, Bug revela que ele é conhecido de Shanks. Bem como ele ganhou seus poderes de Akuma Nami e como ele guarda um certo rancor contra o ruivo. Muitos anos antes, Bug e Shanks eram membros jovens da tripulação dos piratas do Roger. A tripulação do Rei dos Piratas. A equipe se deparou com a Barabara Nami. Shanks conta a Bug sobre os poderes das frutas do diabo. Como elas concedem superpotências em troca da capacidade do usuário para nadar ser perdida no processo. Bug tendo tomado recentemente um mapa de um tesouro de outro navio pirata que mostrava um certo tesouro escondido no fundo do mar. Não mostrou nenhum interesse em comer uma Akuma Nami. Mas Shanks em seguida acaba informando a ele que ele poderia vender esta fruta por 100 milhões de berries. Ao ouvir isso, Bug pega a Barabara Nami e faz uma fruta falsa. Ele consome esta fruta falsa antes de toda a tripulação apenas para dar a fruta original como perdida. Mais tarde, em um dos botes salva-vidas do navio escondido, ele se regogizava para si mesmo sobre o seu plano perfeito. A venda desta fruta para obter dinheiro suficiente para ir atrás do tesouro no fundo do mar. Mas Shanks aparece logo em seguida assustando o Bug que esconde a fruta na sua boca para evitar que o ruivo a visse. Ele expressou um alívio quando o ruivo saiu do local, mas quando se preparava para tirar a fruta de sua boca, Shanks imediatamente volta e o assusta novamente, fazendo-o acidentalmente engolir a fruta inteira. Percebendo o que tinha acontecido, Bug se enfurece com Shanks apenas para ficar mais ainda horrorizado quando Shanks aponta para o seu mapa do tesouro que estava caindo no oceano. Ele mergulha então para recuperá-lo apenas para descobrir que ele era incapaz de nadar por conta da Akuma no Mi recém-comida. Ele foi salvo graças a Shanks que mergulhou e conseguiu trazê-lo de volta a bordo. A partir daí, Bug decidiu que se ele não poderia obter o tesouro do fundo do mar, ele iria usar seus novos poderes para coletar todo o tesouro que existisse em terra. Ele então sai atrás de Nami quando ele a vê pegando seu tesouro, mas Luffy acaba a salvando mais uma vez. Enquanto Bug separa suas partes do corpo novamente, preparando-se para um outro ataque em direção a Luffy, Nami mostra suas habilidades e rouba algumas partes do corpo de Bug antes dele se recompor inteiro. Bug fica apenas com as mãos, os pés e sua cabeça, ficando extremamente vulnerável para Luffy mandá-lo longe com apenas um golpe. Nami grata por Luffy ter salvo ela mais uma vez, dá a Luffy o mapa da Grand Line que ela havia roubado como agradecimento e concorda em fazer uma parceria com ele por enquanto. Quando o trio começa então a relaxar, os habitantes da cidade começam a voltar após a luta que causava todo o caos na cidade. E ao verem o prefeito inconsciente no chão, exigem respostas. Luffy responde que os três são piratas e as pessoas da cidade acabam perseguindo eles para fora da cidade, achando que eles eram os culpados de tudo. Mas graças a intervenção de Shou Shou que se lembrou de Luffy que o ajudou e o alimentou, eles conseguem escapar. O prefeito Bodo acaba acordando e percebendo que seus salvadores estão sendo acusados injustamente se põe atrás deles. Assim, Luffy, Zoro e Nami deixam a ilha com o prefeito agradecendo aos três docais enquanto eles armam. Para a surpresa de Nami, Luffy deliberadamente tinha deixado uma de suas malas do tesouro debug para trás para ajudar o povo de Orange Town a reconstruir as suas casas. Ela ameaça Luffy furiosamente e diz para nunca mais fazer isso. Com isso, os três piratas partem para continuar sua jornada até a Grand Line. E esta é a história de Orange Town. Este arco apresenta dois personagens de suma importância e principais. Nami que se tornará navegadora dos chapéus de palha e Buggy. O flashback de Buggy é de particular importância para a trama porque nele é revelado que ele e Shanks eram parte da tripulação do Rei dos Piratas. Buggy será de suma importância para um arco futuro. E este arco também apresenta o primeiro usuário de Akuma no Mi depois de Luffy, que é o próprio Buggy. A tripulação aumentou e é momento de conseguir um navio adequado para a sua tripulação. Monkey, Diluffy, Horon do Azoro e Nami chegam à Vila Sirupi, à procura de um navio. Onde se encontra com Usoppi, um mentiroso local desta aldeia e um vilão que causa terror do local. O que será que vai acontecer? Você vai saber isso no próximo episódio. No próximo episódio de One Piece, o arco da Vila Sirupi. Onde se encontra? Legenda Adriana Zanotto